Pessoal, aqui ninguém mostra. Aqui a gente tá, o lago tá ali, não sei se dá pra ver, tá bem nessa direção, uma pontinha dele, aí o pessoal parou aqui. Nem precisava ter parado aqui, porque ali tá cheio de vaga, e a gente parou aqui também porque a gente é bobo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Hoje é feriado aqui, e aí a gente acordou mais tarde, porque foi dormir bem tarde, e viemos num parque, na verdade é um lago. Tudo aqui eles falam que é Provincial Park, mas é um lago, a gente veio aqui no lago, tá no finalzinho da tarde, já são 5 da tarde, mas não tá tão quente, que bom. E esse Tesla customizado, que é uma empresa de fotografia, que da hora, e esse daqui também. A vantagem de chegar mais tarde nesses lugares, é porque agora tem vaga, tem bastante até. Se a gente viesse mais cedo, mais cedo que eu digo igual, agora são umas 5, se a gente viesse umas 2, não ia ter mais. A gente chegou aqui no Cultos Lake, mas tá bem cheio, não vai dar pra subir o drone, e tá bastante calor também. A gente não veio preparado pra banho nem nada, só veio preparado pra ver. Inclusive eu tenho que começar a colocar uma toalha dentro do carro. Vou inventar essas novas. É. E aí eu acho que a gente não vai ficar por aqui não, acho que a gente vai ver se vai pra outro lugar. Até porque a gente poderia até ficar sentado aqui numa boa, sei lá, se quisesse. Porque a gente conseguiu sentar numa mesinha, mas o sol tá exatamente em cima da gente. Não dá pra ver 32 graus, e o sol tá a pino, tá ali naquela direção. A gente é aventureiro, e aí a gente tava tentando ir pra um outro lugar, e acabamos parando aqui, ó, no acostamento. Não é bem acostamento, mas tem mais gente parada, e o lado tá aqui, ó. Aí vai dar pra gente subir o drone. A nova modalidade de subir o drone. Vai decolar ele de cima do carro. Será que isso vai dar certo? Oremos. Olha, deu certo. Olha, deu certo. Tchau. A gente não podia muito ficar parado aqui não, mas a estrada tá aqui, aí a gente tá aqui, o lago tá ali, né? E aqui na beirinha tá crescendo um monte de amora. Pessoal, o que ninguém mostra? Aqui a gente tá, o lago tá ali, não sei se dá pra ver, tá bem nessa direção, uma pontinha dele, aí o pessoal parou aqui. Nem precisava ter parado aqui porque ali tá cheio de vaga e a gente parou aqui também porque a gente é bobo. É, beleza, tem fruto, é uma bonita, mas ó, ninguém mostra isso, o pessoal suja tudo, mano. Nem sei o que é isso aí. Bago de bateria e uma máquina. Que caramba. O pessoal é foda também. Ah, agora vamos indo. Tchau. 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 Tchau.